Sempre integração com as redes sociais, em especial no Instagram, esse quadro já é um sucesso, viu gente? Perfil redes sociais e hoje será com a linda e querida Andressa Leão, que é empresária de moda, estilista e também, sem dúvida, uma digital influencer importante no contexto da moda no Piauí. É o que vocês vão ver hoje, quem a Andressa segue, o que ela curte, o que ela costuma postar. Vamos ver. Oi, eu sou a Andressa Leão e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o universo das redes sociais e a influência dele na nossa vida e no nosso negócio. Hoje em dia, as redes sociais é uma ferramenta muito importante, tanto de comunicação, de expressão das nossas ideias, como de pesquisa. A gente que trabalha no meio da moda, a gente utiliza muito, por exemplo, para fazer pesquisa de currante, pesquisa de tendências, para conseguir estar antecipando tudo que o mercado lá fora traz e faz com que o nosso cliente venha a consumir nos próximos anos. Outra coisa muito interessante que a gente utiliza através das redes sociais é a oportunidade de poder viajar junto com aquelas pessoas que a gente segue e que sempre estão ali com ideias muito bacanas, mostrando lugares novos, mostrando a culinária nova, o que está sendo tendência e, principalmente, que serve como influência para mim, os museus. A gente segue cerca de mais ou menos 35 museus do mundo e a gente, assim, consegue estar sempre antecipando tendências no universo da arte e que diretamente influenciam a nossa moda. Assim como no universo da música. Quando tem eventos de música, por exemplo, quando novas músicas surgem, quando eles lançam novos clipes, isso com certeza afeta no universo da moda. Uma outra forma muito interessante que a gente utiliza nas redes sociais é para fazer venda. O nosso e-commerce ainda está em processo de execução. A gente, com fendas, vai inaugurar no final do mês e, por enquanto, a gente faz muita venda através das redes sociais. O que é mais interessante, tanto do uso do Facebook quanto do Instagram, é que lá a gente consegue visualizar a região que mais segue a gente. Em primeiro lugar está a nossa Teresina, claro, e em segundo lugar é São Paulo. Isso para a gente é uma super conquista. Depois vindo Fortaleza e São Luís. Ou seja, mostra como, através das redes sociais, a gente consegue atingir um universo tão grande e um público que talvez a gente não conseguisse se a gente tivesse apenas loja física, né? Afinal de contas, seria muito mais difícil. Eu acho que a rede social, como quase tudo na vida, tem um lado positivo e também tem um lado negativo. O lado positivo é esse acesso à cultura, à informação, a tudo de bom que a gente consegue realmente absorver. E o lado negativo, claro, é a super exposição e a ideia de que todo mundo se torna meio que PHD em todos os assuntos. Todo mundo acaba aproveitando a oportunidade e o espaço que é livre das redes sociais para estar dando pitaco e informações que nem sempre são verdadeiras. Então, com isso, eu acredito que a gente tem que ter um pouco de cuidado e, inclusive, filtrar muito bem aqueles perfis que a gente realmente está seguindo. Mas eu acredito que sim, que se a gente souber usar ao nosso favor, principalmente no mundo dos negócios, ele pode ser muito positivo para a gente. Eu vou dar a dica agora de alguns Instagrams que a gente super segue, que a gente sempre está olhando para acompanhar as novidades e que servem como influência para a gente. Um, por exemplo, é da Colette, que é a maior concept store do mundo, que fica em Paris, que está sempre antecipando tendências. Por exemplo, agora, essa semana, a Chanel, com o Karl Lagerfeld, lançou produtos específicos para aquela loja. Então, aquilo ali vai ditar uma tendência que vai ser consumido no próximo ano e que já está ali naquelas vitrines. Outro que a gente sempre segue justamente para ver, já linkando com a questão do vitrinismo, é a Bergdorf Goodman, de Nova York, que é super interessante. Assim como museus. Tem um museu que eu amo de paixão, que é o Vitória e Albert Museum, que é de Londres. E tem outro também que eu gosto muito, que é o de Viena, que eu acho que super vale a pena o Albert Museum, que super vale a pena a gente estar lá linkando, porque eles fazem, inclusive, essa semana, eles fizeram uma exposição maravilhosa da influência da arte no universo da moda. Então, é isso. Outra dica super bacana que eu acho é John Varvatos, que é uma marca masculina, super rock'n'roll, mas que tem muito ler do tom e que, para a gente, é uma coisa realmente fundamental de estar acompanhando. Como a nossa loja é muito grande, a gente tem cinco corners, né? Que envolve praia, clássico, jeans, festa e noivas. A gente decidiu deixar um Instagram voltado para a parte mais clássica e moda mais casual e a outra parte voltada um pouco mais para o universo de noivas e festas, que realmente a minha paixão é o que eu gosto de fazer e que é o que eu tomo de conta. Eu mesma, Andressa Leão, pessoa física. Então, esse se chama Vestidos Andressa Leão, que é cuidado por mim, e o outro já chama Andressa Leão Store, que é totalmente terceirizado o serviço. E aí E aí E aí Tchau.